Eu sou a mais novada, eu gosto de risada, o que eu mais quero é o mundo dominar Só gosto de me resbalar, eu gosto de tudo mais Amigos eu não tenho, isso me satisfaz Duas vezes eu vi muita dor, quando a surga é maldade, eu sou muito pior Eu sou a mais novada, eu sou a mais novada